Olá, espectadores do Imagine, cemitério São Luís, zona sul de São Paulo. Este cemitério fica próximo ao Centro Empresarial e quem nos traz as imagens é o Churu Souza. E eu já peço para você que verifique o botão inscrever-se, ative todas as notificações, deixa o seu like agora para que você não esqueça até o final do vídeo e um comentário. Pode ser um emoji de onde você está assistindo ou uma opinião sobre o nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Os seus comentários são muito importantes para que o nosso canal cresça E também para que o YouTube entenda que você deseja receber as notificações dos novos vídeos Gratidão e até o próximo